Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Girão, distribuidor independente Azenca e vou apresentar para vocês de maneira simples, rápida e bastante objetiva o novo plano de negócio Azenca. É importante que a partir desse momento, você que está assistindo esse vídeo, se desconecte de tudo, porque o que eu vou falar aqui é o que vem de mais importante para você, que é a tua vida, tá certo? Então, deixa o seu celular de lado, nos próximos minutos eu queria que você ficasse bastante atento no que eu vou falar, porque é de suma importância que você preste atenção. É importante você entender que isso é um modelo de negócio, é uma oportunidade real de negócio, tá? Então eu vou falar agora cinco pontos importantes sobre esse negócio. Vamos falar primeiramente da empresa como um todo, o mercado que ela está inserida, qual o mercado que a Azenca está inserida, será que tem crise? Será que realmente funciona? O modelo de negócio também, eu vou falar um pouco sobre vocês, a oportunidade e por fim a cereja do bolo, o plano de remuneração. A Azenca é uma empresa genuinamente brasileira, né gente? É o nosso orgulho, é daqui do Ceará, daqui de Fortaleza, então é o nosso orgulho para você que está inserido nesse negócio. Agora é uma empresa maravilhosa, onde a sua fábrica é em Fortaleza e de Fortaleza ela está aí se descontando para ser uma das grandes empresas nesse ramo no que se refere ao aspecto mundial. Então, são mais de 400 CDs, pontos de apoio, espalhados por todo o Brasil, tá certo? Então assim, a Azenca hoje é uma empresa que 15 anos de tradição, 15 anos de mercado, há dois anos ela está inserida nesse modelo de negócio, que é o marketing de rede. O mercado, né? Segundo a visão de Paul Zane Pilsen, que é um grande visionário aí, de décadas em décadas, ele vai criando uma visão de cada segmento e ele fala que 1950 teve a sua tendência de mercado, 60 também teve a sua tendência e assim por diante. E a partir dos anos 2000, a tendência hoje para você invertir no negócio próprio seria o mercado de saúde, bem-estar e rejuvenescimento. E para a nossa alegria, para a nossa felicidade, a Azenca, ela está inserida em todos esses segmentos. Como é o modelo de negócio tradicional? Todos vocês sabem que quando você vai comprar qualquer produto em uma determinada loja, o produto não é barato, porque ele passa por um processo até chegar ao consumidor final. O nosso negócio é fantástico. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de estar pegando o produto diretamente da fábrica, tá? Então ele vai ficar o quê? Mais barato, mais competitivo. E isso nós chamamos de consumo inteligente, tá ok? Então o negócio Azenca é simples. É você, só você e a fábrica. Não existe atravessador. Parceria. Você vai trabalhar em parceria com a Azenca. Lembrando que isso é um negócio, é um modelo de negócio próprio, onde você é o seu patrão. A Azenca, ela vai ficar responsável por quê? Por cuidar da contabilidade, cuidar dos produtos, enfim. O único trabalho que você vai ter é justamente ser responsável por divulgar a marca, entendeu? Você será o responsável pelos seus ganhos. Você será o responsável em divulgar o seu próprio negócio. Suporte. No que se refere a suporte, você que está assistindo esse vídeo, você está bem assessorado. Nós temos o blog Azenca, onde você pode estar lá entrando e tirando todas as suas dúvidas no que se refere a produto, a empresa, tá? Temos também o sistema NASA de treinamento, que é um sistema fantástico, onde você vai poder desenvolver habilidades no que se refere a Azenca. Nós temos também o sistema Mapa, que é o sistema de treinamento para você que quer se tornar um líder na empresa. O programa Musas, que é maravilhoso para você, que é do público feminino, que você vai ter disponível todo um programa, um plano de marketing diferenciado para você que é do público feminino, tá ok? E para finalizar, nós temos a TV Azenca no YouTube, que é o meu preferido, na verdade, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas no que se refere àquele produto específico, tá gente? Então, no que se refere a suporte, é maravilhoso tudo isso que a Azenca está fazendo por nós, tá? Oportunidade, né? A oportunidade real para você que está assistindo esse vídeo. Muitas vezes, esse é o meu slide preferido, que logo no início ele já fala quanto que você tem que invertir nesse negócio. Gente, R$ 80,00. É isso mesmo que eu estou falando. R$ 80,00. Você já inicia o seu negócio através da Azenca, que é uma empresa fantástica. E aí, Thiago, o que é que eu tenho direito quando eu invisto esses R$ 80,00? Simples. Na hora, você já recebe um produto. Você pode escolher um perfume, ou uma caixa de ampola de chantilly, ou um suplemento alimentar. Você fica à vontade. Além disso, você também vai ter acesso a um aplicativo moderno, tá? Onde você pode acompanhar toda a sua equipe, toda a sua rede, tá? Também você vai ter descontos de até 50% em toda a linha de produto da Azenca. Além disso, você também vai poder indicar novas pessoas para o negócio. E isso é muito forte, gente. Com R$ 80,00, você já pode indicar pessoas para o negócio e obter uma margem de lucro de 8% sobre as compras dessas pessoas que você vai indicar, tá ok? Então, isso é fantástico. Absolutamente fantástico, tá ok? E aí, você vai ter acesso também a todo o plano de marketing, tá? Então, isso é muito bacana. Isso é muito legal, tá? São 10 formas de ganho para você que está iniciando nesse negócio, né? O plano de remuneração da Azenca vem de encontro a tudo aquilo que eu estava precisando. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também está querendo esse negócio para você. Então, são 10 maneiras de você ganhar dinheiro com esse negócio maravilhoso. E eu vou explicar de um a um agora, com toda atenção, com objetividade. Eu vou ser bem incisivo em cada tópico, tá certo? Cada slide desse eu vou explicar cautelosamente para que você preste bastante atenção na minha mensagem. Lucro com a revenda. Esse slide é fantástico, tá? Então, para você que se identifica muito com a revenda de produtos, A Azenca, ela disponibiliza para você uma margem de lucro muito alta. 100% de lucro, tá? Um exemplo aqui, bem claro nesse slide, é que se você vender um perfume por dia, apenas um perfume por dia, você vai ter de lucro R$ 1.200. Se você vender três perfumes por dia, você vai ter de lucro R$ 3.600. Se você vender uma caixa de ampola de chantilly por dia, você vai ter de lucro R$ 1.725. Se você vender por dia um pack de suplementos, você vai ter de lucro aí mais de R$ 4.000. Se você vender por dia um kit de Affect Liss da linha profissional para salão de beleza, você vai ter de lucro aí mais de R$ 8.000. Então, isso é fantástico, tá ok? Você também pode ganhar dinheiro através da venda online. Isso é fantástico, tá? Para você que gosta de ficar na internet aí, o dia todo na internet, você pode estar simplesmente divulgando o seu link. Quando você faz a sua adesão por R$ 80, você já recebe, você já recebe um link em uma loja virtual com o teu nome, com a tua foto, com o teu telefone. E aí, a partir da sua casa, você pode sim estar divulgando esse link através das redes sociais, tá gente? Então, a venda online é bacana porque quando o cliente está comprando lá através do seu ID, a Zenka manda entregar na casa dele, tudo bem bonitinho, tá? Você não precisa ter estoque e, além disso, quando o cliente compra através do seu link, da sua loja virtual, a compra, uma vez que ela é aprovada, a sua comissão, meu amigo, minha amiga, é creditado na hora, tá? Na hora, o seu dinheiro cai lá para você usufruir. Bônus de ativação. Bônus de ativação é sensacional. Ele é um bônus simples, porém, muito lucrativo. Quando você indica pessoas para o negócio com R$ 80, você indicou pessoas para entrar no negócio com R$ 80, o que acontece? A empresa, ela vai bonificar até a sétima geração, vai bonificar você até a sétima geração, entenda que eu estou falando que isso é muito forte, ela vai te bonificar até o sétimo nível, pessoas que vai entrando através das suas indicações e das indicações das pessoas que você também está indicando, tá? Então, ela disponibiliza, quando você ativa uma pessoa com R$ 80, ela disponibiliza R$ 35 e vai distribuir esses R$ 35 em uma matriz fantástica, esse bônus de ativação. E aqui está um exemplo bem prático, que se você indicar cinco pessoas, e essas cinco pessoas também, cada um indicar cinco pessoas, até o sétimo nível, você veja quanto que você pode ganhar, de fato, só com R$ 80, tá ok, gente? Então, esse bônus, ele é fantástico. Bônus First Level, renda residual, entenda o que é construir ativo e passivo. Com o bônus First Level, você vai construir ativo, meu amigo, minha amiga, é a sua aposentadoria, tá? Dependendo do seu PEC de negócios, se você for o PEC de R$ 80, você terá direito a 8% de comissão de todas as pessoas que estão lá no seu primeiro nível, tá? Se o seu PEC for o Basic, que é um valor de R$ 300, você terá direito a receber comissões até a sua terceira geração. Se o seu PEC for o Pro, é o de R$ 500, se você comprar R$ 500 de produto já com desconto, você vai ter direito de receber comissões até a sua quinta geração. E se o seu PEC for o Prêmio, eu sou Prêmio, tá certo? Se o seu PEC for o Prêmio, você vai ter direito a receber comissões até a sétima geração, totalizando 23% de comissão que é distribuído pelas compras de toda a sua equipe. Então, gente, isso é muito forte, isso é muito interessante. Ainda sobre o bônus First Level, né? Esse slide, eu deixo bem claro, é que se você colocar 5 pessoas no negócio e cada uma dessas pessoas comprarem R$ 300, vai dar esse valor aqui. E assim, vai continuar até a sétima geração, você vai estar recebendo comissões. Então, esse bônus é muito bacana, ele é muito interessante. Bônus Multi Level. Gente, esse bônus também é sensacional, tá? Porque ele vai premiando de acordo com a sua qualificação. A partir do pacote Basic, Master Executivo, Senior Executivo, Top Leader e assim por diante. Dependendo da sua qualificação, a Zenka vai destravando os níveis e aí você irá receber comissões na sua profundidade. E isso é renda residual. Bônus Top 10 mensal. Mensalmente, a Zenka premia esses líderes, né? Tanto aqueles que recrutam novas pessoas, quanto aqueles que revendem bem os produtos. Então, como você está vendo aí no slide, esse bônus, ele é bom por quê? Porque ele vai dividir, ele vai premiar aquela pessoa que se identificam em recrutar e aquela pessoa, aquele líder que se identificam em revender produto, tá? Então, o primeiro lugar ganha R$ 1.000,00. Segundo lugar, R$ 700,00. Terceiro lugar, R$ 500,00. Do quarto lugar até o décimo lugar, R$ 300,00. Então, todo mês, você pode sim estar participando desse bônus fantástico. Bônus Clube. O que é o Bônus Clube? Na verdade, o Bônus Clube é um mimo que a Zenka dá para você, tá? É um mimo que a Zenka dá para a gente. Quando você compra R$ 300,00, você participa do Clube R$ 300,00. Quando você compra R$ 500,00, você participa do Clube R$ 500,00. E quando você participa do Clube 1K, que é R$ 1.000,00 em compras, todo mês, você vai receber cupons todo mês para estar concorrendo a viagens, a carro, a moto, enfim, uma infinidade de brindes, sorteios que ela vai fazer mensalmente. Então, é muito importante que você participe dos clubes, tá? Seja Clube R$ 300,00, Clube R$ 500,00 e Clube 1K. Bônus Team Builder. Fantástico! O Bônus Team Builder é o seguinte, gente. Você tem 60 dias corridos a partir da data do seu cadastro. Se você for prêmio, obviamente, né? Se você conseguir colocar 10 pessoas com o PEC Prêmio, você vai ser o Team Builder, que é um bônus de liderança. Ou seja, você vai ser um sócio da empresa. Praticamente um sócio, porque todo mês a Zenka vai tirar 5%, que é rateado, das adesões Basic, Pro e Premium, e ela vai dividir esses 5% para quem é Team Builder de todo o Brasil. Então, qual é a regra para ser Team Builder? Você ser prêmio e indicar 10 pessoas também com o PEC Prêmio. Você tem 60 dias para isso acontecer. Bônus Clube Diamante. Chegou a hora. Chegou a hora de separar os homens dos meninos, né? É o nosso sonho, é o sonho de você, eu tenho certeza que está assistindo esse vídeo, tornar-se um diamante da Zenka. E quando você torna-se um diamante da Zenka, praticamente você vira um sócio da empresa, tá? Porque a cada 3 meses, esse bônus é trimestral, a cada 3 meses a Zenka tira 2% do seu faturamento e vai dividir esses 2% para quem é diamante, duplo diamante, triplo diamante, diplomata, embaixador, embaixador on-star e embaixador to-star, tá ok? Então, é importante que você bata diamante na Zenka, porque diamante na Zenka é sempre diamante, tá ok? Então, quando você bate diamante, você se torna um sócio e você já sabe que de 3 em 3 meses, você terá participações nos lucros da empresa. Plano de carreira. Chegou a hora. Plano de carreira, fantástico. O plano de carreira da Zenka, ele foi desenvolvido, todo ele, gente, nos defeitos das outras empresas, tá? Eu já participei de outras empresas anteriormente e eu sofria muito com o plano de carreira, pelas suas pegadinhas, pelas suas travas, pelas suas incoerências e pela sua falta de respeito para como distribuidor. Então, o plano de carreira da Zenka, ele é sensacional, ele é simples. Qualquer pessoa, até mesmo aquela que nunca desenvolveu esse modelo de negócio, ele pode sim atingir, chegar a níveis de diamante tranquilamente, assim ele siga todas as regras da pessoa que colocou você no negócio, tá? Então, vamos lá. O plano de carreira é o seguinte. Distribuidor independente. Quanto é para ser um distribuidor independente? R$ 80,00. Quando eu coloco 5 pessoas com R$ 80,00, eu sou um executivo a Zenka, tá? E o que é que eu ganho com isso? Os seus níveis de bonificação vai destravar até a quarta geração, tá ok? Até a quarta geração, você vai receber bônus, tá ok? Através das compras da sua equipe. O próximo nível no plano de carreira seria o Master Executivo, né? Quando você soma 7.500 pontos, tá? 7.500 pontos seria R$ 15.000 em compras. Você e a sua equipe como um todo, os pontos também da sua equipe valem. É importante que você tenha 4 laterais, 4 linhas, 4 pessoas trabalhando com você para que essas pessoas te ajudem na sua qualificação, tá? E o que é que eu ganho quando eu sou um Master Executivo, Tiago? Na hora, quando você bate o seu Master Executivo, quando você se torna um Master Executivo, é creditado R$ 350,00 no seu back office, onde você já pode sacar esse dinheiro, tá ok? E um PIN exclusivo de Master Executivo. O próximo passo no plano de carreira seria Sênior Executivo, né? Sênior Executivo teria que ter 22.500 pontos, dividido em 4 lateralidades, 4 pessoas, 4 pernas, é a nossa linguagem do marketing de rede, né? E quando você chega a 22.500 pontos, os seus pontos e os pontos da sua equipe também valem. Você vai receber um PIN exclusivo de Sênior Executivo e, além disso, mais R$ 1.200,00 creditado na hora do seu back office. Top Leader, né? Top Leader já é um grande passo dado já para você ser um diamante. Top Leader, ele já tem o reconhecimento da equipe como um líder. Top Leader, então, 35.000 pontos, dividido em 4 laterais, né? Você recebe já um PIN exclusivo de Top Leader e, além disso, R$ 3.500,00 na sua conta, no seu back office, onde você pode tranquilamente estar sacando do banco esse valor, tá? E agora chegou o nível mais almejado de todos, que é diamante, né? Quando você bate diamante na asenca, você recebe um PIN exclusivo, são 75.000 pontos, dividido em 4 laterais. E aí, além do PIN, você recebe também, no seu back office, R$ 10.000,00. R$ 10.000,00 é creditado na hora, gente. Isso é fantástico, tá? E aí, dá para você fazer uma viagem, dá para você trocar o seu guarda-roupa, dá para você, quem sabe, dar uma entrada na sua casa própria, ou, quem sabe, você pode tranquilamente estar comprando uma moto, ou de entrada em um automóvel, você que sempre sonhou em ter um carro, você pode sim, agora, quando você chega a esse nível, tá? Duplo diamante. Quando você chega a esse nível de duplo diamante, você já é reconhecido nacionalmente, né? As pessoas vivem como um grande líder, e além disso, para ser um duplo diamante, é necessário ter 250.000 pontos, que pode ser dividido através da sua equipe, e você recebe um carro, zero quilômetro, no seu nome, tá? Quitado, isso é muito interessante, que é o diferencial da Azenca com relação a outras empresas, tá ok? Triplo diamante. O triplo diamante são 500.000 pontos, dividido também em quatro equipes, né? Quando você bate o triplo diamante, você recebe outro carro, já tinha recebido um, recebe mais outro carro, no valor de R$ 45.000,00, quitado no seu nome, e além disso, um cruzeiro, né? Onde você pode, quem sabe, levar um acompanhante, sua esposa, seu marido, né? Para fazer um cruzeiro nacional aí, conhecer todo o litoral do Brasil. Diplomata. Diplomata, você recebe outro carro, no valor de R$ 75.000,00, mais um pinho exclusivo, e além disso, Diplomata, um milhão de pontos é necessário ter, só que você vai para um cruzeiro internacional, ok? Com o direito acompanhante e tudo pago. Isso é que é bacana. Bom, embaixador. Embaixador é o nível aí mais almejado de todos dessa companhia, né? O nível de embaixador, sem dúvida alguma, porque quando você chega a esse nível de embaixador, você já tem a sua liberdade financeira, que é o sonho de todos nós, né? Então, embaixador, um milhão e meio de pontos, né? Vai receber um prêmio, um carro, no valor de R$ 200.000,00, e uma viagem internacional. Embaixador, o OnStar. O que é que eu ganho quando eu sou embaixador OnStar? Um carro, no valor de R$ 300.000,00, e uma viagem internacional com o direito a acompanhante, além do PIN exclusivo. Seria R$ 2.500.000,00, né? E, por fim, embaixador to Star. Embaixador to Star, o que é que eu ganho quando eu sou embaixador to Star? Um carro, no valor de R$ 500.000,00, mais uma viagem internacional, tá certo? E um PIN exclusivo. R$ 4.000.000,00 de pontos, tá ok, gente? Então, esse é o plano de carreira da Zenka. Como eu falei anteriormente, ele foi desenvolvido todo nas travas e pegadinhas de outras empresas. Estamos encerrando mais essa apresentação de negócio à Zenka. Estou muito feliz por você ter se disponibilizado e ter investido o seu tempo para ter assistido esse vídeo. Espero ter lhe ajudado. Espero ter, com as minhas ideias e com essa apresentação, ter aberto a sua mente para esse mercado, para essa tendência de mercado. E estou muito feliz por ajudar você a tomar uma decisão real e concreta na sua vida. Eu me chamo Tiago Girão e desejo, do fundo do meu coração, que você tenha sucesso. Eu vou deixar uma mensagem aqui para a sua vida e que você reflita. A partir do momento que você terminar de assistir essa mensagem, eu queria que você refletisse o que você está passando hoje de problemas financeiros. O que você está passando hoje de problemas como um todo. São frutos de decisões que você tomou nos últimos cinco anos. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, será que daqui a cinco anos a sua vida vai mudar? Então, fica essa mensagem para você que está aí ainda pensando em se inserir nesse mercado maravilhoso, que é o mercado de multinível e de vendas diretas. Eu deixo essa mensagem para vocês. Sucesso! Abraço no coração de cada um de vocês. Abraço no coração de cada um de vocês.